E dentre as possibilidades, Felipe, que você falou que um médico de carreira ele tem, que o médico temporário ele não tem, é a realização de cursos operacionais. E você fez o curso básico paraquedista, né? Como que funciona isso aí, cara? Como que é para o médico fazer um curso básico paraquedista? É durante a formação? É após a formação? Como que funciona para mandar o requerimento? O curso é mais tranquilo? É o mesmo curso que todo mundo? Como que é? É, o curso básico paraquedista, né? Na verdade, seria até interessante eu contextualizar as oportunidades que eu tive, né? Quando eu fui temporário, no quarto grupo de artilharia de campanha na época, e hoje o grupo de artilharia de montanha, né? Em Juiz de Fora, eu tive a oportunidade de fazer o EBCM, que é o estágio básico do combatente de montanha. Então isso já serve aí para a nossa audiência ver que é possível o médico ele fazer cursos operacionais, mesmo sendo temporário. Nesse caso, foi apenas um estágio, né? E geralmente ele está restrito à sua localidade geográfica. Então se você serve numa região onde tem a parte de montanha, você vai ter oportunidade de montanha. Isto por quê? Para que você faça estando em outra localidade, você teria que se inscrever, fazer jus a uma indenização. E isso para força muitas vezes não é interessante, já que o cara vai ficar por um período limitado de tempo, dificilmente vai aplicar aqueles conhecimentos. E aí falando de um curso que eu fiz como carreira, né? Eu tive que me formar na Escola de Saúde do Exército primeiro. Então eu fiz o CFO, curso de formação de oficiais. Só depois que eu já fui nomeado primeiro tenente, né? Que acabou o curso de formação de oficiais, eu já estava na ativa, né? É que eu pude fazer o curso básico paraquedista no famoso turno dos alunos, né? Esse turno, ele acontece geralmente no início do ano e pega os alunos que saem das escolas de formação. Então, quem eram meus companheiros ali, né, de turno, eram os alunos da ESA, Escola de Sargento das Armas, e os alunos da SLOG, Escola de Sargento de Logística. Ou seja, é a galera que já vem com a carcaça feroz da formação, né? E o instrutor já... E daí você já imagina, né, se existia alguma possibilidade de ter colher de chá para a gente. Muito pelo contrário, né? Como a gente era testa, porque o curso, ele é ordenado dos mais antigos para os mais modernos, né? Então, os que saem dessas escolas, geralmente, saem muito na frente, né? Primeiro tenente. Lá, uma vez ou outra, aí no meu turno, eu tive essa satisfação, até se tornou um amigo, né? Apareceram dois militares do Batalhão de Ações de Comando, de Goiânia, né? Que precisavam fazer o curso por conta da questão de se tornar FE, né? E aí, eles eram mais antigos que eu. Então, eu era o 03 no meu turno, né? E depois... Besurei. É, besurei. Só que o 01 acabou tomando uma carga absurda, né? E aí, eu me tornei o segundo mais antigo. Mas, é... Não tem arrego, não tem colher de chá. É uma possibilidade. E, inclusive, depois. Eu fiz o turno dos alunos, mas pessoas do meu ano, por exemplo, fizeram o turno do... O turno do... O Barra 2, né? Que já... Aí, cada um já estava na sua OM, já foi no ano seguinte, se inscreveu pelo SUS Sem Net, né? Que é um sistema único ali de cadastro de efetivos e movimentações, né? Então, colegas aí do 2019, né? Inclusive, o CFO 2019 vem se firmando como a turma que mais tem paraquedias na saúde do Exército, né? Excelente. Já somos sete. Falei. E quem quiser pode... Já dá pra dominar o universo, hein? Com certeza, tranquilamente. Então, existe essa possibilidade. Você pode se inscrever no SUS Sem Net a qualquer momento, desde que você faça parte do universo de seleção do curso. Então, não tenha nenhuma alimentação de saúde, não tenha nenhuma alimentação quanto a questões legais, né? E é só você se inscrever e pedir o TEM, né? Como você bem sabe. Pedir o TEM e depois não adianta ficar arrependido, né? TEM TEM e depois não adianta ficar arrependido, né? 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 Obrigado.